Caraca, mãe! Vamos chamar lá! Mãe! Olha, eu vou te levar ao negócio. Eu acho que eu nunca tinha tocado numa nota de 100 antes. Vou até apostar. Vai palhaçar, tá maluca? Vai palhaçar, vai apostar. Por vezes você fica olhando tem festa de tour e acabou teu tempo com a nota. Caraca, mãe! Fui eu que pedi essa nota que fica comigo. Quem te ensinou a pedir, não fui eu, então eu tenho direito do lucro. Tá? Aqui, ó. 70% é meu, 30% é teu. Mãe, caraca, isso daqui eu não compro nem eu amei. É que dirão a bota, ortopédica, cured. Olha, mãe, como é que eu vou melhorar a minha postura pra andar em Góis Gisele e Bint? De que é adiantar andar em Góis Gisele e Bint se a cara não ajuda? Olha aqui, mãe, eu não devia ter pedido nada, tá? Porque enquanto eu tava pedindo, tu tava no celular de gracinha com o craque. E, ó. Arias, o que que tu tava falando de tu engraçado com o craque? Nada. Eu tava falando de coisa que a sua idade não pode saber. Você fez vídeo sobre sexo? Eu não era sexo, eu tava falando que ele tem uma luz interior, que ele tem uma lâmpada fluorescente. É, ele tem bastante luz interior mesmo. Eu acho que ia estar iluminando até os peitos da Suéria. Passa para dentro, Brite. Não, porque eu vou ficar aqui, eu quero ver. Vai pra dentro, cão. Ai, que droga. Então, sabe, Craudio. O que que é? Ai. Tá acontecendo. Tô falando aqui, sabe, Craudio. Então, assim, lá em casa, a gente pode fazer tudo lá porque assim é super aconchegante. A gente pode colocar uma luz, assim, toda colorida, música. Que louco, né, que tu não tem marido não, Carecanário. Saiu. Ah, saiu? Tudo bem, graça? Tudo. Oi, Craudinho. Tudo bom, Craudinho? Tudo bom. Ai, tanto medo de te perder, Craudio. Ai, me olha forte, me toca maduro. Que palhaçada é essa de quarto, de luz, de sei o que? É o Canário, né, que ele adora uma visita. Quanto mais gente lá em casa, melhor pra ele. Eu não sabia que ele era de suruba, não. Bom, na verdade, a gente tá aqui por causa do bota-fora do Craudio, é. Ah, tu vai botar pra fora? Vai, coloca. Ô, graça, o negócio é o seguinte. Eu tô precisando voltar pra casa da minha mãe, da minha família toda, porque o pessoal lá tá sem dinheiro, e o pouco que eu ganho aqui não tá dando pra mandar nada pra lá. Ai, tadinho, sabe? A gente vai sentir tanta sua falta, Craudio. Pai, o que que tá sensualizando pra falar? Ah, gente. Hein, Craudio, por que que você não vai pedir comigo, Craudio? Por que que você não vai pedir no sinal comigo, hein? Até parece que o Craudio vai querer pedir no sinal, né, graça? É problema. É, com dinheiro de fingir, de que eu compro esses creme vagabundo teu, e ele já é meio pedinte também, porque ele vive pedindo adiantamento pra mim e eu sempre tô. E o Boacir sabe disso, Craça? Que você anda dando aí, doidado, assim? Eu vou dar na tua cara. Para, na sua cara. Desce, desce. Desce, para. Para, que isso. Não tem problema em não impedir, não, gente. Eu só acho que... Sei não, eu acho que eu não teria jeito. Eu sou melhor fazendo outras coisas, entendeu? Nossa, mas... Chegou a abaixar uma cascatinha aqui, ó. Meu Deus do céu. Vamos lá pra dentro. Passa pra dentro. Vai. Com licença. Vai, com licença. Vai. Tchau, né, Craudio? Para, para, na minha frente, não! Sua vaca! Craudio! Tribufu! Craudio! Geralda, que foi? Oi, tudo bem? Eu, hein? Eu, a nada, tô. Ah, tá a minha bolsa, a minha bolsa. Calma, que a vaca pegou. Pronto. Brite. Brite, vai pra dentro. Quero conversar aqui com o Craudio. Fica tranquila, mãe. Tô com o olho aberto, mas tô cochilando. Como é que tu cochila de olho aberto, palhaço? Tenho medo escuro. Ah, é? Como é que eu sei quando você tá falando se você tá dormindo? Agora eu tô dormindo. É. Ai, mãe, tu me acordou de um sonho. Tava sonhando que tava entrando nessa porta, sabe, com... Oi, Craudio. Tudo bem, Brito? Tudo bom, querido? Comigo bem, você? Eu tô ótimo. Vamos lá pra dentro, quero privacidade. Privacidade pra quê, mãe? Quero conversar... Que segredinho que tu tem pra falar com o Craudio? Se for pra te falar, não era segredo. Passa pra dentro. Brite, passa... Tu vai acordar na hora. Acordou? Então vai lá pra dentro. Brite, um. Brite, dois. Calma, calma aí, graça. Oi, Craudio. Opa, bem? Tudo, então. Eu resolvi, eu achei melhor, achei por bem, pagar pra você pelos seus bicos. Digo, pelos dois. Não, na verdade, que os meus mamilos, os dois, me disseram, assim, intuitivamente, que eu tenho que te ajudar. Tá, entendi. Eu preciso de um faz-tudo. Não tem problema nenhum, mas não vai ficar muito pesado pra você, não? Não, eu sou do bonde da Isa, eu guardo pesadão, pesadão. Entendi. Então é isso, eu acho que a gente precisa de alguém pra fazer essas coisas aqui da casa. Será, graça? Eu fico olhando assim, parece que tá tudo em ordem na tua casa, tá tudo bem. A vista engana muito, sabe, Craudio? Ai, 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 ai. Me solta, me solta, me solta, me solta, me solta, mãe. Ai, mãe, é aqui, pelo amor de Deus, mãe, tá doendo aqui. Ai, só doido meu cabelo, mãe. Para, para, caramba. Eu vou te quebrar na porrada, entendeu? Acabou a palhaçada? É, Mickey, mãe. Eu não tenho mais condições de ficar dividindo o quarto com o porco. Pergunta pra Mickey quanto tempo que ele não toma banho. E você, que fica fedendo esse perfume barato aí? Ai, eu não gosto. Olha aqui a palhaçada, eu dividi o quarto como eu pude. Acontece que vocês veem tudo invertido. Que eu dividi os meninos com os meninos, as meninas com as meninas. Se tu quiser, tá insatisfeito pra ficar com o menino, vai ficar com a Brite. E aí eu vou em Mickey junto com a Marraia. Tá louca, mãe? Imagina se eu recebo visita e levo lá no quarto e dá de cara com a Brite. O que que vão pensar de mim, gente? É. Não posso. E eu, mãe? Você sabe que eu sou um empresário, né? Você sabe que eu sou um empreendedor da era digital aqui, ó. Tá vendo? E isso você sabe, né? São muitas personalidades e uma só personalidade. Ah, qual personalidade? Qual? Oh, menino. Tudo bem, menino? Menino. Este menino aqui é menino ou menino? Menino. É menino ou menino? Mas você não é gay. Não, não. Não sou gay e nem desgay. Sou apenas a guinada de baixo. Tá bom? Tá bom? Faz outro, faz outro, faz um canto de sertanejo, faz. Ai, eu adoro amar você. Como eu te quero, eu jamais... Quem é? É, Marcos e Bellucci. Marcos e Bellucci. Não? Não, não. Imita outro, outro. Pepe Neném. Eita, meu, já vai virar uma salada missa isso aqui, meu. Já tem o Zulu aí, meu. Ô, louco. Daqui a pouco é dessa dos famosos aqui, meu. É que eu vou pegar uma olhassada. Pega as tuas personalidades, colar tudo de nada no teu... Olha, olha, e cata um espaço pra tu, hein? Tu já tá na idade de ter um espaço, hein? Tá mesmo. Quero avisar que a partir de hoje, Claudio ocupará mais aqui. Ele vai estar cada vez mais presente ocupando meus espaços. Mais um pra dividir o cafofo? Sim. Tem alguém precisando fazer reforma, vai ter que ter ele. Bem, eu vou lá te ajudar, então, a ver as medidas. Tá bom. Não precisa! Vai! Deixa ele criar intimidade com o espaço, né, Claudio? Tá, muito obrigado. Você é uma pessoa muito boa pra mim, eu não sei nem como agradecer. Não, meu quarto é um templo do agradecimento. É? Então eu vou nessa. Tá bom, vai continuar lá. Obrigado, hein? Você não existe. Eu existo sim. É mesmo? O é sonâmbulo? Não. Ai! Fala! A gente quase ficou! Para! Com respeito! Mami, olha, com todo o respeito, sabe? Tá tudo perfeito. Mas será que o moço não vai ficar chateado? Porque afinal, ele é um quase engenheiro, né? Olha a sara, santo de casa não faz milagre. É, eu tô vendo que a senhora tá numa secura. E olha que é isso! Eu sou casado, hein? Me respeito, hein? É, espero que a senhora não esqueça disso. Graça, gracinha! Vem cá! Meu bombonzinho gotoso! Vem aqui, meu bombonzinho gotoso! O que é você? Tá me chamando de gorda? Olha que eu perdi 10 quilos, fico sabendo. Então achou os 10 quilos de novo. Amor, você tá tão magrinha, tão magrinha, que o seu pijama só tem uma listrinha. Ah, é? É uma pena que a tua listrinha não tá mais funcionando, né? Ah, palhaço! Gracinha, vem cá, vamos beber uma cervejinha junto. Vem cá, vem cá. Cara, vai, tá chato pra cacete! Não quero beber, cortei o grúteo. Não tô tomando mais, não quero. Tá me ajudando muito no meu grúten. Você vai deixar de tomar uma cervejinha com uma pessoa que te ama, que é o seu amor? Você quer dinheiro, né, palhaço? Não vou, não vou te dar dinheiro não, tá? Não vou beber. Eu tô gastando tudo agora na obra. Obra? É. Peraí, peraí, graça. Você vai fazer uma obra aqui em casa e não me avisou nada? Avisar pra quê? Quem vai pagar sou eu. E quem é que vai fazer essa obra? O Craudio. O Craudio? É, o Craudio. Ué, mas o Craudio não ia embora? Então, eu tava precisando de uma segurança financeira, eu tava precisando de uma segurança na minha obra, eu vou usar o Craudio. Acabou. Ah, qual é, cara? Quase tu tá ficando louca, cara. Tu nada me viu maluca, não. Tu nada me viu, não. Qual é o problema? Fazer um negócio desse, tu tá ficando louca. Aê, mãe. A porra. Aê. O que é? Paralha essa de obra, hein? Como é que tá sabendo disso? Geraldo. Ah, é? É. Ah, tá. Palhaça. Tá bom. Já que tu vai fazer a obra, tu vai expandir os negócios, eu tava pensando numa parada. Então, eu pensei em fazer um combo, sacou? Eu pego o mototáxi, levo as gatinhas e nisso elas ganham prazer. Pensei em botar uma cama rotatória, espelho no teto, sacou? Os aromas, home theater, elas pararam pra botar uma música. Que maneiro. Que maneiro. Que maneiro, tu vai fazer o teu quarto de motel agora? É isso? Qual o problema? Ao invés de dar balinha, eu dou prazer. Olha, tu é uma vagabunda. Quando nasce vagabunda, a vagabunda é, hein? Me respeita, bro. Pelo amor de Deus, irmã Raia. Tu tá demais, irmã Raia. E Cláudio tá aí dentro fazendo o que? O Cláudio? É, quem tá me dizendo aí. Nossa, eu queria ir ao Cláudio, eu não tava sabendo. Tá aí, Cláudio? Opa, tudo bem? Tudo bom. Beleza, o Graça, deixa eu falar um negócio pra você. Eu já fiz as medidas todas, já peguei todo o material, tá bom? Aqui, a medida é 22 centímetros. Falar pra você, ó. Saco de cimento, saco de areia, tijolo impermeabilizante, massa flex, conduíte, rejunte, misturador e a ripa. Tá, pode botar tua ripa na minha areola. Não, é, ai, que louca. Eu tô muito malucona. Brity! Ô, Brity! Que é? Pode gritar com uma maruca. Olha aqui, ó. A gente vai fazer agora a sessão dupla no sinal, tá? Vai ter que ser dobrada. E tem outra coisinha também, não sei se você se comora, mas assim, eu queria, tipo, uma roupa uniforme mesmo, pra não precisar ficar usando minha roupa, que são maneiras, entendeu? Acho justo. Claro, trabalhou sem camisa, pronto. Tá nojo! Ah, velho, assado que tu põe a cara num lugar pior. Tu melhora, velho. Piora!